3. Por fim, o pecado sexual conduz à morte. Provérbios, capítulo 7. Pela terceira vez, Salomão chama o jovem de volta à palavra de Deus. Versículos 1 ao 5. Pois guardar os mandamentos de Deus é uma questão de vida ou morte. A adulta mora numa rua sem saída. A sua casa é o caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Versículo 27. A expressão conhecida, menina dos teus olhos, versículo 2, refere-se à pupila do olho. Protegemos nossos olhos, pois eles nos são extremamente valiosos e, da mesma maneira, devemos proteger e honrar a palavra de Deus ao lhe obedecer. Com frequência, o pecado sexual começa com olhos e mãos indisciplinados. Mateus, capítulo 5, do versículo 27 até o versículo 30. Se amamos a sabedoria de Deus, como amamos os membros de nossa família, não temos desejo algum de visitar a casa de uma prostituta. Este capítulo apresenta uma descrição vívida de um jovem que cai na armadilha da mulher adúltera. Observe os passos que o conduzem à sua destruição. Ele tenta a si mesmo, do versículo 6 ao 9. Temos a impressão de que o jovem é terrivelmente estúpido ou muito orgulhoso. Convencido de que pode brincar com o pecado e escapar em colome. Escapar sem nenhum arranhão. Na verdade, porém, está apenas tentando a si mesmo e se metendo em apuros. Em primeiro lugar, está fora de casa, na escuridão, da noite, nas trevas. Veio Provérbios 2, 13, Jó 3, 19 ao 21, 1 João 1, 5 ao 7. Deliberadamente caminhando perto de um lugar de tentação e perigo. Não dê ouvidos ao conselho sábio do Senhor. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. E não te aproximes da porta da sua casa. Provérbios capítulo 5, versículo 8. Seus pés não estavam sendo controlados pela palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 26. Provérbios capítulo 4, versículo 27. Ao longo de mais de 40 anos de ministério, tenho ouvidos várias histórias tristes de pessoas que se entregaram a pecados sexuais e que passaram por sofrimentos intensos. E que passaram por sofrimento intenso. Em quase todos os casos, essas pessoas colocaram-se intencionalmente num lugar de tentação e de perigo. Ao contrário de Jó, não fizeram aliança com seus olhos para não olhar para uma donzela com lacívia. Jó capítulo 31, versículo 1. Nem seguiram o exemplo de José que fugiu da tentação. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22. Não podemos evitar ser tentados, mas certamente podemos evitar tentar a nós mesmos. Ele é tentado pela mulher. Versículo 10 ao 20. Como uma aranha perigosa em sua teia, a mulher olha de sua janela, pronta para se lançar sob sua presa. É casada com outro homem, mas seu marido está viajando e ela se veste como uma prostituta para atrair aqueles que procuram seus serviços. Gênesis capítulo 38, versículo 14, versículo 15. Ezequiel capítulo 16, versículo 16. Não vê motivo algum para ganhar dinheiro e se entreter enquanto o marido está fora. A mulher havia procurado vítimas na rua, nas ruas. Provérbios capítulo 7, versículo 11, versículo 12. Mas agora vê uma delas à porta. Ela o agarra. Gênesis capítulo 39, versículo 12. O beija. Provérbios capítulo 5, versículo 3. E o convence de que é o momento oportuno para ele ir visitá-la. Antes de viajar, seu marido havia ido com ela ao templo oferecer um sacrifício pacífico. Levítico capítulo 7, versículo 11 ao 21. De modo que tinha um pouco de carne em casa. Ela lhe prepararia um banquete inesquecível. Tal é o caminho da mulher adulta. Come e limpa a boca e diz Não cometi maldade. Provérbios capítulo 30, versículo 20. A mulher apela para o ego do rapaz ao lisonjeá-lo e fazê-lo pensar que o considera alguém especial. Jamais ofereceria a outra pessoa aquilo que oferece a ele. Apela também a sua imaginação Apela também a sua imaginação ao descrever sua linda cama e as especiarias caras com as quais a perfuma. Garante que ninguém ficará sabendo Mas alguém os está observando. Provérbios 7, 6 E que seu marido E que seu marido ficará fora por muitos dias Os dois têm tempo de sobra para se entreter Ela tenta o Senhor Versículo 21 ao 27 Quando oramos Não nos deixes cair em tentação Mateus capítulo 6, versículo 13 Sabemos que Deus não nos tenta Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 16 Porém, podemos tentar a nós mesmos A outros e até mesmo a Deus Êxodo capítulo 17 Tentamos Deus quando lhe desobedecemos deliberadamente Colocando-nos em situações tão difíceis Que só podemos ser libertos por Deus É como se o desafiássemos A fazer alguma coisa O jovem tomou a decisão precipitada Quando seguiu a mulher E ao fazê-lo Começou a agir como um animal Deixou de ser um rapaz Criado à imagem de Deus E passou a ser um boi A caminho do matadouro Ou como um pássaro rumando Direto para uma armadilha Os seres humanos são os únicos Membros da criação De Deus que podem escolher Que tipo de criatura desejam ser Deus quer que sejamos ovelhas Salmo 23, versículo 1 João capítulo 10 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 Mas há outras Mas há outras ou pões Como cavalos ou mulas Salmo 32, versículo 9 E até mesmo porcos e cães 2 Pedro 2, versículo 22 Sempre que vivemos fora da vontade de Deus Sempre que vivemos fora da vontade de Deus Percebemos os privilégios como seres humanos feitos à imagem Perdemos os privilégios como seres humanos feitos à imagem divina Sempre que vivemos fora da vontade de Deus Perdemos os privilégios como seres humanos feitos à imagem divina Ao entrar na casa da mulher adulta A sentar-se à sua mesa e deitar em sua cama O rapaz desobedeceu à lei de Deus intencionalmente Mas o Senhor não interveio Permitiu que o jovem saciasse seus apetites sexuais e sofresse as consequências Deus poderia tê-lo detido Mas não fez Pois a palavra diz Não tentarás o Senhor teu Deus Ao entrar na casa da mulher adulta A sentar-se à sua cama e deitar em sua cama O rapaz desobedeceu à lei de Deus intencionalmente Mas o Senhor não o impediu Não o interveio Permitiu que o jovem saciasse seus apetites sexuais E sofresse as consequências Deus poderia tê-lo detido Mas não o fez Pois a palavra diz Não tentarás o Senhor teu Deus Mateus capítulo 4, versículo 7 Deuteronômio 6, 16 Se, em vez de tentar o Senhor O jovem tivesse olhado para cima Para o Senhor E lembrado de sua palavra Provérbios capítulo 7, versículo 24 Olhado para dentro de si E mantido seu coração voltado Para a verdade de Deus Versículo 25 E olhado para a frente Afim de ver as consequências terríveis De seu pecado Versículo 26 e 27 Teria dado meia volta E fugido das garras E fugido das garras da prostituta A sociedade de hoje Não apenas aceita tranquilamente Os pecados sexuais Como também os aprova E incentiva Perversões que só De ser mencionadas Deixariam as pessoas horrorizadas 50 anos atrás Hoje são temas de livros Filmes e programas de televisão O que Paulo viu em seu tempo E descreveu em Romanos 1 Do versículo 18 ao 32 É aparente em nossos dias Mas as pessoas não gostam Quando chamamos essas práticas de pecado Afinal É o que todos estão fazendo Porém O evangelho ainda é o poder de Deus Para a salvação Romanos 1,16 E Cristo ainda pode transformar A vida das pessoas 1 Coríntios 6, do 9 ao 11 Não basta os cristãos Protestarem contra o mal Também devem praticar o bem Mateus capítulo 5 Versículo 3 ao 16 E proclamar as boas novas De que os pecadores Podem ser transformados Em novas criaturas em Cristo 2 Coríntios 5,17 Se o mundo tivesse mais luz Haveria menos trevas Se o mundo tivesse mais sal Haveria menos corrupção Se o mundo ouvisse mais a verdade Haveria menos dissimulação Temos um trabalho a fazer Nota de rodapé Sei que a psicologia moderna Considera que várias Se não a maioria De nossas reações Em relação uns aos outros Podem ser consideradas sexuais Afinal Somos seres sexuais não robôs Porém A expressão intimidade sexual Fora Dos laços do matrimônio Refere-se especificamente A relação sexual em si E outras formas de relacionamento sexual Que assume em seu lugar Jesus fala de adultérios plural Em Mateus 15,19 O édito da conferência em Jerusalém Fala de relações sexuais ilícitas Atos 15 Expressão que certamente incluía pecados sexuais Condenados pela lei de Moisés Atos capítulo 15, versículo 20 Ou seja, todos os pecados Que se encontram na lei de Moisés Pecados sexuais Foram defendidos pelos apóstolos Em Atos 15, versículo 20 Levíticos 18 Ao que parece Em alguns contextos O termo adultério Inclui várias formas de pecado sexual 2 O mito da grama mais verde Rio de Janeiro Juerp 1985 Este é Do ponto de vista bíblico Um dos melhores livros Sobre a compreensão e prevenção De relacionamentos extraconjugais E cura de casamentos Que sofreram Com esse tipo de envolvimento Como todo pastor sabe Pecados nessa área São mais frequentes Nas igrejas locais Do que temos coragem De reconhecer abertamente Quatro O significado básico Do termo hebraico é Se desviar Vaguear E pode descrever Os resultados Do consumo excessivo De álcool Provérbios 21 Isaías 28 7 É traduzido por Cambalear Em Provérbios 5 23 Nos versículos 19 e 20 Significa Estar Encantado Enebreado Quinto A ordem Para atar A palavra de Deus A diversas partes Do corpo Era obedecida Literalmente Pelos fariseus Provérbios 3 3 Provérbios 6 21 Provérbios 7 3 Deuteronômio 6 Versículo 8 Versículo 9 Dando origem Ao filactério Mateus Capítulo 23 Versículo 5 Uma pequena caixa De couro Contendo quatro partes Do antigo testamento Êxodo 13 Do versículo 1 ao 10 E Do versículo 11 ao 16 Deuteronômio 6 Versículo 4 ao 9 Deuteronômio 11 Versículo 3 ao 21 Escritos no pergamino Ao comparecer A oração pública Os judeus ortodoxos Amarraram o filactério Na testa E outro no braço esquerdo E também colocavam O filactério Na porta da casa O termo filactério Vem do grego E significa Guardar Proteger O povo acredita Que usar a palavra De Deus Como um amuleto Os protegeria do mal Mas não protege Mas não entendia E aí E aí Obrigado.